Completa 10 anos o acidente com um avião da Gol atingido por um Legacy em pleno voo. O Boeing caiu em uma região da floresta a 690 quilômetros ao norte de Cuiabá, matando 154 pessoas. Os pilotos do Legacy foram condenados e vão cumprir pena no Brasil ou nos Estados Unidos. Os pilotos norte-americanos Joseph Lepore e Jean-Paul Paladino, que pilotavam o jato Legacy, que se chocou contra o Boeing da Gol, foram condenados a três anos de reclusão em regime aberto. Em outubro do ano passado, foi definida a condenação final dos pilotos. A Justiça Federal, em maio deste ano, determinou que os pilotos se manifestassem, se preferiam cumprir a pena no Brasil ou nos Estados Unidos. A sentença está sendo traduzida pela Secretaria de Cooperação Jurídica Internacional do Ministério Público Federal e deve ser encaminhada ao Ministério da Justiça. Depois de receberem a intimação, os pilotos vão ter 15 dias para se manifestarem e, em seguida, a pena começa a ser aplicada. Estados Unidos e Brasil são signatários na Convenção de Manágua, que autoriza a transferência de sentenças penais. O acidente foi no dia 29 de setembro de 2006. O Boeing da Gol, que fazia o trajeto Manaus-Brasília, foi atingido pelo Legacy, que ia de São José dos Campos, em São Paulo, em direção a Manaus. O jato conseguiu pousar na base aérea da Serra do Caximbo, no Pará. 154 passageiros e tripulantes morreram com a queda da aeronave em uma área de floresta densa no estado do Mato Grosso. Além dos dois pilotos, o Ministério Público pediu a condenação de quatro controladores de voo que foram absolvidos na Justiça Comum. O controlador, João Marcelo Fernandes dos Santos, foi condenado pela Justiça Militar por homicídio culposo. A maioria das famílias das vítimas fez acordo com a companhia aérea, sendo que 30 entraram com o processo na Justiça. Os valores das indenizações pagas variam de R$ 100 mil a R$ 1,5 milhão. 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 Obrigado.